A Praia de Reines Jara, localizada na Islândia, é um lugar lindo com um cenário único e de tirar o fôlego. Conhecida por sua impressionante areia preta e altas colunas de basalto, essa praia se tornou uma atração turística popular. O cenário da Praia de Reines Jara é realmente espetacular. O contraste entre a areia vulcânica escura e as ondas quebrando do oceano atlântico cria uma cena dramática e de outro mundo. As colunas de basalto formadas pelo resfriamento da lava acrescentam um elemento de mistério e intriga ao ambiente já deslumbrante. Os visitantes da Reines Jara Beach geralmente elogiam seu charme único e sua atmosfera surreal. Muitos a descrevem como uma experiência de outro mundo que não deve ser perdida quando se visita a Islândia. Concluindo, a Reines Jara Beach, na Islândia, oferece uma experiência única para os turistas que procuram beleza natural e aventura. Sua paisagem impressionante, com praias de areia preta e imponentes colunas de basalto, cria uma experiência inesquecível para os viajantes que desejam mergulhar nas maravilhas da natureza.